2019 começou com grande bota fora aqui na Líder, estofados a loja inteira, pronta entrega. Pra arrasar eu começo com o San Diego, que é retrátil reclinável de canto por R$ 2.400 a vista, pra levar agora e ter opção de cores, hein? Modelo França, também retrátil reclinável por 12 parcelinhas de R$ 199,90. Tem muito mais, vem correndo em três endereços, tem Guarulhos, inclusive com troca de mostruário na linha de planejados, descontos arrasadores. Tem Suzano e aqui em São Miguel, na Avenida Oliveira Freire, 585-20310494. Vem voando!